E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um origami simples de gafanhoto, assim como esse aqui. Esse é um modelo bem interessante porque apesar de ter poucos detalhes, você pode decorar fazendo desenhos, ou até mesmo colando recortes de papel, criando um resultado parecido com esse. Tudo depende da sua criatividade. Para começar, nós precisamos de um quadrado de papel, do tamanho que você quiser. Se você não tiver um quadrado de papel, pode começar usando uma folha A4. É só dobrar a aba mais curta até a mais comprida. Depois cortar o papel extra. Com isso temos um quadrado de papel perfeito, e a mesma lógica se aplica para qualquer retângulo de papel. Primeiro de tudo, nós temos que dobrar ao meio, ao longo de ambas as diagonais. marcando algo como um X. É só levar um canto até o outro, e marcar muito bem. Desdobramos, e dobramos a diagonal contrária. Tendo isso pronto, nós podemos virar ao contrário, e dobrar ao meio, na horizontal e vertical. Primeiro a horizontal, levando o lado de baixo até em cima. Depois a vertical, levando o lado direito até o esquerdo. viramos ao contrário mais uma vez, e agora fechamos o papel, levando os quatro cantos em direção ao meio. Com isso temos um quadrado menor, com quatro abas. Reforçamos muito bem, e aí deixamos lado aberto para baixo. Para o próximo passo, vamos dobrar as bordas de baixo, até o meio, marcando essas duas diagonais aqui. Dobramos a primeira camada da direita, deixando o mais alinhado possível. Marcamos muito bem, e aí dobramos o mesmo no lado esquerdo. E viramos ao contrário. Repetimos o mesmo com as outras duas abas, levando as bordas de baixo até o meio, e marcando muito bem. Terminando isso, podemos desdobrar as quatro abas. E agora, usando as marcas que fizemos, vamos levantar a primeira camada, pelo menos até o final dessas marcas, e trazemos os dois lados até o meio. Criando assim uma nova aba triangular, na parte de cima. Deixamos para cima, para reforçar muito bem. E aí viramos ao contrário. Repetimos a mesma coisa. Terminando com algo parecido com isso. Deixamos para cima, esse lado que tem o triângulo. E embaixo, repetindo a mesma lógica de antes, vamos levar as bordas até o meio, deixando cada uma das pontas um pouco mais fina. Marcamos muito bem o lado direito, e fazemos o mesmo com o esquerdo. No outro lado, a mesma coisa. Os dois lados de baixo até o meio. Certo, agora vamos dobrar a aba de cima para baixo, mais ou menos nessa altura. Mas esse passo pode variar. Já no outro lado, vamos trazer o canto de cima até esse canto aqui embaixo, dobrando esse espaço no meio. Viramos de volta para o outro lado, e segurando o papel nessa posição, vamos fechar, levando os dois lados para baixo, deixando a linha principal do meio para cima. reforçamos muito bem. Precisamos levantar um pouco essa primeira camada de cima, deixando mais ou menos assim. Para fazer o detalhe das pernas de trás, vamos ter que dobrar essas abas mais finas para cima, criando uma diagonal parecida com essa. terminando esse lado, podemos virar ao contrário e repetir com o outro, usando o anterior como guia. usando mais ou menos a mesma lógica, dobramos agora para baixo, deixando a dobra um pouquinho acima das costas. no outro lado também. no outro lado também. abrir cada uma das pernas e inverter a ponta usando as marcas que acabamos de fazer como referência. É só reforçar as duas para cima e depois fechando o papel, a ponta fica automaticamente invertida. no outro lado é a mesma coisa, é só abrir e inverter nas linhas existentes. Tendo os dois lados prontos, como último detalhe, vamos apenas curvar as pontinhas, levando elas para trás. E com isso, nosso origami simples de gafanhoto está pronto. Como eu mostrei no início, você ainda pode decorar da forma que quiser, mas apenas deixando assim já tem um resultado bem legal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha conseguido fazer, muito obrigado por ter me assistido e até a próxima!